Música Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês continuem maravilhosamente bem Eu sou o Daniel Eu sou a Sheila Eu sou a Luca E eu sou a Nicole E bem-vindo ao nosso canal Hoje vamos dar um passeio aqui num parque localizado no coração de Londres Conhecido por grandes eventos musicais e pelas suas grandes áreas verdes Estamos no Hyde Park, um dos parques mais lindos de Londres Que conta com vários eventos durante o verão Então vem conhecer com a gente Vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês Siga a gente aí nas redes sociais, Instagram e Twitter O link está na descrição abaixo Então, já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Não perca nem o lance Então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês Vamos embora Bora lá Bora lá Vamos ver os peixes O pessoal Pequeno parque Pequeno parque É pequeno ou é grande? Nicole? É pequeno ou é grande? É muito grande? Quarenta centímetros e é gigante Nossa! Quarenta centímetros e é gigante? Você ama o que a gente se acha? É grande ou é pequeno esse parque? Grande É grande, né? E aonde que a gente está ali, Luca? Você sabe localizar? Eu sei Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Onde está? Eu acho que a gente está aqui Não A gente está aqui, ó então tem tudo isso para a gente olhar vamos olha o preço das cadeiras se você alugar cadeira aqui é a praia dos caras olha a música onde você vai minifilho? olha aqui para mim quem você está procurando? o papai e a turi onde é que eles estão? então pessoal o Red Park é um dos lugares mais lindos no centro de Londres onde atraem muitas pessoas além dos moradores, turistas, famosos foi palco já de grandes eventos e no verão as pessoas aproveitam esse lugar como se fosse uma praia as pessoas alugam suas cadeiras aproveitam para se divertir aproveitam esse sol que é raridade em Londres essa parte aqui é a parte da Italian Garden mas gente agora a gente vai para esse parque aqui de crianças então bora lá para a gente conhecer o mundo e aí e aí força vai obrigada meu amor não par não não par não vai vai e aí abaixa isso aqui vai 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 força para baixo aí Luca não dá é isso é isso aí é isso aí agora para é gangorra vai bate o pé no chão e ela bate no chão vai isso vai empurra com teu pé no chão isso empurra vai então o Luca é muito leve ai agora para 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 desce desce ai vai 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 com tua irmã lá olha tá bom olha para mim cuidado levanta para tua irmã descer agora eu faço ele melhor no escorregador dinheiro dinheiro para o Peter Pan por que você vai dar dinheiro para o Peter Pan cara ah você quer jogar moedinha no monumento sim ah olha os patinhos ali é o cisne ali olha venha ver o cisne aqui olha olha estão com os filhotinhos ali olha podemos dar podemos dar podemos dar podemos dar vou olha 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 velco olha olha A estátua do Peter Pan Olha pessoal, chegamos aqui em uma parte que a gente pode nadar Essa área aqui, pública, né? E tem aquelas serpentinas ali, ó Fazem essa como se fosse uma piscina ali para o pessoal nadar Mas eu não teria muita coragem Porque a água não tem cara de ser muito limpinha não, hein? Mas ok Tem até umas crianças se aventurando lá A gente está tentando achar aqui o lugar para Pegar os pedalinhos E para a gente nadar em um barco Olha tanto essas pessoas no barco Parece ser um pouco legal Então a gente está procurando para a gente achar um barco Porque senão, se a gente não achar Como é que vai achar tão legal para dar para os patos? Dar o que para os patos? Comida Tem comida Porque toda vez eles vão no meio E a gente não consegue dar E a gente tem que ser e não dá Entendi Mas não dá Porque tem que ser um pouco Espera que ele vai ver e comer E comer Entendi Então, vamos ter que esperar e achar Para a gente Olha essa galera É gente Para todo lado Diz que nem começou Nem estamos no verão, né? Um diazinho De sol 20 graus Olha a galera Tínhamos pretendido ir no pedalinho Mas olha o tamanho da fila Aí não dá, né? Acho que a fila está chegando lá No finalzão Aí, Luca Não dá, né? A fila está grande Então, galera Aí, ó Parque localizado no centro de Montes Coração da cidade A galera Vem em peso Em dias de sol Estica, aí, ó O pano No gramado E curte bastante, ó Tem aqui o aluguel de cadeiras Eles aproveitam bastante Isso aqui é a Praia Landrena O povo curte bastante A gente foi ali, ó Mostrou agora há pouco O O barquinho Pedalinho Não conseguia me entrar Porque a fila estava gigante Mas, quem sabe É uma próxima oportunidade A gente tem que entrar novamente As crianças ficaram sentidas Nicol? 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 Ó Visitar o Hyde Park em Londres É entrar em contato Com a rotina da cidade, galera Respirar sua história E se surpreender Com suas belezas naturais O que tem aqui? O arco Ó, que da hora Tem um memorial De off De off De off De off Não põe roupa Não põe roupa Mas põe máscara Que ideia E aí, galera Final de tarde Gente, está volando Uma dança sensual Choke Uau Vamos E pegou para os meus Vamos, neném Vamos Ele está deixando os pretos O arco Aqui está o outro Eu quero mais Olá, coitado Daquele Joga ali E aí, pessoal Curtiram esse passeio? Então, é isso Estamos finalizando Não deu para mostrar Muita coisa Porque aqui é muito grande Seria um vídeo De uma hora No mínimo Para mostrar tudo E é isso Agradeço a você Sua paciência Ter nos acompanhado Até aqui Aproveite Deixe aquele like Ajuda aí No crescimento do canal Ativa o sininho Para receber notificações De futuros vídeos Se inscrevam Compartilhem Comentem E nos ajudem A engajar esse canal Então, é isso É, galera Ficamos por aqui Nos vemos com certeza Num próximo vídeo Fiquem com Deus E até breve Tchau, obrigado Tchau Tchau